Foi muito giro, porque eu inscrevi-me numa escola que se chamava Hochschule für Film und Bildt, escola superior de televisão e cinema. Mas depois, quando eu era para ir, deu-se o 25 de Abril, o que foi giríssimo. Mas houve então a forte hipótese do Herman poder vir a ser, continuando aí na escola, o realizador? Eu por acaso estava bom realizador, porque eu nasci no meio dos filmes, meu pai tinha... Era cineasta amador e tinha uma quantidade de coisas de 16 milímetros. E filmes de 16 milímetros, que já eram maiorzinhos do que a maior parte das casas portuguesas, dos lares portugueses, tinham as pequenitas. Eram pequeninas, tinham 8 milímetros. Nós já tínhamos 16, os muito ricos tinham 35, que eram uns grandes filmes. E no 16 milímetros, nós tínhamos um projetor americano que se chamava Ampro. E eu antes de saber falar inglês, já sabia de cor o bocadinho de filme das instruções. Que era assim, Lembre-se, a humanidade e o amproprojetor têm o mesmo princípio básico para controlar a luz. A luz deve ser cortada, senão não haverá uma imagem. Só uma blusa de blusa na tela. E depois acabava. E eu penhava a fita ao contrário. E eu via... 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 A humanidade e o amproprojetor têm o mesmo princípio básico para controlar a luz. Vamos só fazer isto durante 30 minutos. Agora, o que é extraordinário... Lá está. Estão os... Os ganchos a puxarem o filme. Também pode ser um vibrador. Vibrador. Também pode. E então foi... Foi muito engraçado porque quando eu comecei na escola toda a gente achava que eu falava perfeitamente inglês. Porque eu ponha-me... Remember... Amproprojector.